Oi, boa tarde, sou Ezequiel Adacima Ferreira e traga comigo os componentes do grupo, que é a Maria Crisnanda Almeida Marques, Francisco Maira de Souza e Silva, Fusbeni, Bruno Fonseca de Carvalho, Lívio César Cunha Nunes. Nós somos da Universidade Federal do Piauí Brasil e traga conosco o tema, que é a obtenção de escarfojo à base de polisacarídeo extraído do resíduo fibroso do anacalio ocidental para liberação de fármacos. Aqui é o nosso resumo, que contém introdução, objetivo, metodologia, resultado da discussão, conclusão, agradecimentos e referências. A nossa introdução, como nós sabemos, o Brasil, com seu tamanho continental e vários climas, possui uma vasta riqueza em seu patrimônio botânico, contando com uma ampla variedade de plantas que apresentam diversas propriedades terapêuticas. Um exemplo disso é o caju, que é a anacárdia ocidental, uma planta originária do Nordeste do país, que possui propriedades eficazes e terapêuticas no tratamento de feridas. Esta planta se destaca por sua ação antibacteriana, anti-inflamatória e cicatrizante, graças aos seus aços anacárdicos que contém. Como o caju possui essas propriedades terapêuticas, é interessante o reaproveitamento do resíduo industrial, que possui matérias-primas com atividades biológicas, que podem servir de biomateriais para entrega de fármacos. O objetivo do nosso trabalho é a extração e caracterização de polissacaríticos de anacárdia ocidental, como o reaproveitamento do resíduo industrial. A metodologia foi feita uma elaboração de um planejamento fatorial para a otimização do processo, que optou-se por outros experimentos com o intuito de definir as condições de extração mais favoráveis para esse resíduo, visando assim obter o melhor rendimento, analisando as variáveis tempo, temperatura e proporção. Para a extração, foram utilizadas as variáveis níveis máximos, com tempo de 10 horas, temperatura de 90 graus e proporção de 5%, e mínimos com tempo de 2 horas, temperatura de 50 graus e proporção de 1%, a fim de determinar sua influência na resposta desejada. E após esse período, a mistura foi centrifugada para a obtenção do líquido subrenadante, que foi então precipitado com álcool etílico. para, assim, a obtenção dos rendimentos e a escolha do experimento padrão, que posteriormente foi caracterizado do polissacarídeo, utilizando a técnica de FRX. Aqui é a nossa metodologia, que foi feita um planejamento fatorial com 8 experimentos, com as variáveis tempo, temperatura e razão, que posteriormente vai dar os nossos rendimentos, e, assim, a nossa escolha do nosso experimento padrão. Nossos resultados. Nesse sentido, os resultados obtidos evidenciam que tanto o aumento do tempo de extração, quanto da proporção de extração e o aumento da temperatura, exercem uma influência positiva sobre o rendimento da extração do polissacarídeo. Com a obtenção desses resultados, foi escolhido o experimento de número 8 como teste que obteve o maior rendimento. Aqui está a primeira tabela da técnica utilizada, que, dessa forma, esses resultados apresentam diferentes padrões de absorção e emissão de cada elemento químico, que compõe o polissacarídeo extraído. A análise de fluorescência de raio-x, o FRX, revelou que os elementos predominantes na amostra de polissacarídeo são potássio, cálcio e fósforo, com menores concentrações o silício, o enxofre e o magnésio, que consistem em elementos essenciais para o organismo. A conclusão do nosso trabalho é que, com a utilização do planejamento fatorial, nós obtivemos o melhor rendimento, que foi a escolha do experimento 8. Ele obteve o maior rendimento e, por isso, nós o escolhemos. E que as variáveis tempo, temperatura e razão influenciam diretamente no resultado final. Ou seja, com o maior tempo, temperatura e razão, vai obter um melhor rendimento. E também o polissacarídeo do caju possui uma rica composição química. Os nossos agradecimentos à Universidade Federal do Piauí e ao Laboratório de Inovação Tecnológica e Empreendedorismo em Medicamentos e Correlados, LIT, e também ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que contribuiu para essa pesquisa. Aqui as nossas referências bibliográficas. E obrigado pela atenção.